Música Música Sigue usted, yo te amo Que te amo, que te amo Como tan calor Como tan calor Fiesta de música Que comienza, que comienza Que te amo, que te amo Que te amo Manda feita de amor, que te ama, que te ama, com esse calor, com esse calor Justa fia música, que começa, que começa, que eu te samba, o que eu te samba Manda feita de amor, que te ama, com esse calor Manda feita de amor, que te ama, que te ama, com esse calor, com esse calor Fia música, que começa, que começa, que eu te samba, o que eu te samba Manda feita de amor, que te ama, que te ama, com esse calor, com esse calor Fia música, que começa, que começa, que eu te samba, o que eu te samba Manda feita de amor, que te ama, com esse calor Manda feita de amor, que te ama, com esse calor Manda feita de amor, que te ama, com esse calor Manda feita de amor, que te ama, com esse calor Manda feita de amor, que te ama, com esse calor